Vamos lá, pessoal, dia 11 de tarefas Fortnite Pesadelo, duas tarefas bem fáceis aqui pra gente estar completando, vou mostrar certinho pra vocês. Vamos lá, pessoal, uma das missões é pra gente tocar a buzina de um veículo no Sobrado Sinistro e na cabana do Kenobi, tá? Então a gente vai ter que encontrar um veículo aqui, tá? Eu vou cair aqui na parte do... como é que chama aqui mesmo? Cuído Reluzente, vou ver se eu encontro um veículo por aqui, ó. Ah, tá, todos com o pneu zoado aqui, vamos ver se a gente encontra outro aqui, ó. Ah, já achei. Pegar o veículo e vamos lá pro Sobrado. Beleza, galera, tamo aqui no Sobrado, chegando aqui, ó, só a gente ficar buzinando, tá? Ver o botão que é certinho pra você tá buzinando, tá? No meu caso aqui, ó, é o botão do mouse, tá? O botão direito do mouse. Ó, galera, parei aqui no meio do caminho pra dar uma abastecida, né? Pra não ter nenhum problema, tá? Então tem um posto bem aqui, ó. Podem tá abastecendo. Tem um lobo me acertando. E agora é só a gente ir aqui na cabana do Kenobi. Ó, tô chegando aqui, galera, ó. Então tamo chegando aqui na cabana. Só buzinar aqui também, né? Tô dentro da tempestade, mas... Com tudo da mesma maneira aqui pra gente. Então é só você sair do ponto aqui, né? Do Sobrado, né? Cair aqui no ruído Reluzente, vim pro Sobrado e depois vim pra cá. Mas se você encontrar um veículo por aqui perto também, não precisa ser na mesma partida. Vai tá contando normalmente pra você. A próxima missão, pessoal, é pra gente dançar numa fogueira acesa à noite, tá? Então aparentemente parece estar de noite aqui, tá? Então você vai olhar pra cima, vai ver se tá aparecendo a lua ali. Aqui não tá aparecendo a lua, mas tá meio escuro, então acredito eu que esteja de noite. E você vai procurar por uma fogueira, tá? Ó, já achei uma fogueira ali, ó. Então, ó, tem uma fogueira aqui. Vamos tá dançando. Ó, dançou, tá à noite, né? Beleza, tá contando. Então como eu disse pra vocês, as missõezinhas desse dia aqui, tá bem de boa. Tô deixando pra vocês aí o mapa com todas as localizações de fogueira. Assim dá pra você simplesmente cair aonde... Se tiver à noite, você já cai aí no lugar que tá marcando pra você aí no mapa, onde tem fogueira mais perto de você. Não se esquece, galera, se eu te ajudei de alguma maneira, você pode vir aqui na loja e também me ajudar colocando a sua tag Zerrilo, deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Tchau. 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 Tchau.